Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês essa receita de brigadeiro para festa, uma receita super fácil de fazer e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve, deixa aquele joinha e vamos lá para nossa receita de hoje. Aqui gente eu tenho os ingredientes para a gente tá fazendo nosso brigadeiro, tem um leite condensado de 395 gramas, que você pode estar usando a marca da sua preferência, tem 3 colheres de margarina, que se você quiser pode usar manteiga também e eu vou estar fazendo com 6 colheres de achocolatado, aqui eu estou utilizando o mescal, tá bom? Eu vou estar colocando aqui o leite condensado na panela, vou colocar agora vou colocar agora a margarina e o mescal, vou estar mexendo aqui um pouquinho e aí eu irei levar ali para o fogo. Aqui no fogão eu vou estar ligando aqui o fogo, sempre no fogo baixo, tá gente? aqui eu vou ficar mexendo até ele começar a ferver, né? E soltar aqui do fundo da panela, aí eu mostro vocês o ponto. Olha só gente, já chegou aqui no ponto, olha como que ele já tá desgrudando aqui do fundo da panela, a gente levanta assim, olha, e ele vem, ele solta aqui nessa parte todinha. Olha só gente, olha, tá vendo? Então esse é o ponto. Agora eu vou estar levando ali para um prato que eu já deixei ali untado com margarina, vou estar passando esse brigadeiro para o prato. Agora eu vou estar colocando aqui um plástico por cima para ele não formar aquela película e vou estar deixando ele esfriar. Ficou pronto aqui o nosso brigadeiro, vou tirar o plástico, já está bem gelado, tenho aqui também granulado e tenho margarina que eu vou estar untando as minhas mãos para poder enrolar o brigadeiro. Aqui do lado tem as minhas, tá bom? Aqui eu vou estar colocando o brigadeiro. Vou pegar aqui, vou enrolar, fazer as bolinhas. Vou passar aqui no granulado, mas eu vou fazer mais umas bolinhas antes. Fiz as bolinhas, vou passar ali no granulado, deixa eu lavar minha mão. Aí eu vou pegar o plástico, vou estar colocando aqui e colocando na forminha. Olha que bonitinho que fica. Coloquei na forminha, vou colocar mais um. Olha só. E está pronto, gente. Agora eu vou passar todos aqui no chocolate, enrolar, passar no granulado e colocar nas forminhas e vou mostrar para vocês. Já coloquei todos os brigadeiros aqui na nossa caixinha, já está pronto para ser transportado, tá bom? Assim, olha, é muito mais fácil colocar na caixinha e você pode carregar. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho